O que é esta geração, o tempo ou o tempo? Ah, aquela, não é falar assim, é o que já, aquilo acontece. Eu já conheço a família desde há muitos anos. Aconteci, estava eu, me aconselho, em Fara, e eu estava no hospital, no hospital e no curso de transformadores. Desde essa altura, eu tenho acompanhado sempre uma responsabilidade. Tornávamos com os meninos, já fizemos em várias questões, já passávamos por muitos anos, ele foi e tem sido para mim. Rui, era um povo, há uns anos, quando conheci, quando foi a titular da Sónica, veio cantar com os pés, com os cantantes, porque se for todo, eu não estava, eu não estava, eu não estava, mas era um povo, tinha uma família, e depois ele pediu, e por algo só, eu sou dos meus baixos, como que começou também a fazer sonhos, e a carreira dele começou a ir, não sabia música, depois que o concertatório havia estudado música. É exatamente assim, não é exatamente isso que eu falo. Porque isso, por isso, é verdade, mas é sobretudo que eu percebi que para ser profissional e só cantar dos concertos, Não podia estar em Portugal e continuou a ver isto. E tive a sorte de rapidamente perceber isto. E entre... Exatamente igual, eu concordo. Muito bem, vamos chegar a serviço. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.